Hoje eu tenho música, churrasco aqui com a galera aí, esquece aí, diretamente, esquece pai, nice, olha aí, carminha aí, esquece papai, com minhazinha, diretamente, esquece pai Não me leve mal, cê gosta de maionese ou prefere que eu te chupe, prefere que eu te chupe, porra, não me leve mal, não me leve mal, cê gosta de maionese Por eu ser um homem bonito, me fez ter muitos inimigos Mas tu é feio Tá vendo? Mais um inimigo Olá, casal, menino de Cara e Coragem, tudo bem? Tudo ótimo Muito obrigado pelo convite mais uma vez Mais uma vez, obrigado pela tua presença, eu acho que o nome Cara e Coragem tem muito a ver com você Colocar a cara sempre com coragem Exatamente, exatamente, minha vida inteira é assim É, faz o dublê, né? Faz o dublê, é Pode trabalhar, gente É, já me machuquei um pouco aqui Uma cicatriz aqui Corta! Paulo, chama os dublês aqui, por favor, gente Mas tá ótimo Ainda faz o dublê da Andrea Pratini A Maria Eduarda Então eu tô adorando Usando roupa de mulher, maquiagem, fica andando de salto Tá difícil andar de salto, mas tá ótimo É, maravilha Na verdade eu morei na Ucrânia Antes de chegar no Brasil Em 2014 também aconteceu outra guerra entre a Rússia e a Ucrânia Exatamente, por isso eu fugi da Ucrânia e cheguei aqui no Brasil E é muito triste também, porque já perdi muitos amigos na Síria, agora na Ucrânia Então espero que a paz, tipo, chegue pra Ucrânia, pro mundo inteiro também Isso que importa, né? Isso mesmo A gente tem que agradecer bastante, porque estamos morando num país maravilhoso Tem vários problemas O desejo de ver é que me vai chamar Vamos dançar! Oi, amiguinha, tô ligada em você Oi, amiguinha, tô ligada em você Se você quiser me ver Sabe encontrar O desejo de ver é que me vai chamar Vamos lá! Vamos abrir a roda Carmi! Vamos abrir a roda Vem lá, descer Tá ficando apertadinha Pelo amor Ô, por favor Abre a rodinha Ô, por favor Abre a rodinha Vamos abrir a roda Vem lá, descer Vamos abrir a roda Vem lá, descer Tá ficando apertadinha Pelo amor Abre a rodinha Ô, por favor Abre a rodinha Pelo amor Abre a rodinha Essa missão apareceu Minha amiguinha Ela tira até de uma árvore De uma galinha Você é um ex-BBB Sou E teve umas edições Que alguns voltaram Foram chamar Você retornaria ao BBB novamente? Boninho, me chama agora que eu vou Toma, reality Você foi pro limite Boninho, me chama que eu vou Caramba Eu participaram no passado no limite Sim, eu sei Eu vou de novo no limite BBB Dança dos famosos também Ai, gente Me julguem Mas eu adoro as marcianas Ai, o Kaisar Kaisar, Kaisar Vem 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 provar comigo Um pouco de alegria Kaisar Não Isso não é fácil Mas vai dar certo Eu morei na Ucrânia Antes de chegar no Brasil Em 2014 também Aconteceu outra guerra Entre a Rússia e a Ucrânia Então por isso eu fugi da Ucrânia Cheguei aqui no Brasil E é muito triste também Porque já perdi muitos amigos Na Síria Agora não Eu não vou pra te amar um do amarelo E agora você diz Aqui eu te quero Quando eu posso no camaro do amarelo E agora você viveu E agora você... Você, eu sou um cara coragem Eu sou um cara coragem Seguinte, estou lançando várias músicas Também funk Porque eu gosto Que todo mundo rebolar Dançar É... Agora tem uma música nova Que eu vou pra ser lançada Com o BDLK Desce da Cintura Então eu tô querendo também Fazer show Tudo funk, né? Coisa animada Pra ver Claro Gosto do beijo do mundo Exatamente Gosto do beijo do mundo Dançando e pulando E não vai lá ter dezembro Então vamos com tudo, né? Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas você tá gostoso Que delícia Que delícia Que delícia Mas você tá gostoso Caixa relica Vai Vamos abrir a roda Enlaquecer Vamos abrir a roda Enlaquecer Tá ficando apertadinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a luz Você é luz É raio, estrela e luz Amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero O mundo eu faço No camaro Amarelo E agora você me vê E agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sombrando o que é A minha cor Só vai bater Eu vou subir Oh! Olha aqui Eu vou abrir Eu vou abrir A minha cor Eu vou abrir 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 Balne Vamos fazer Obrigado. Sábado, o programa inteiro vai ter personalidades que fizeram sucessos, assim, incríveis. O Pantaneiro também vai soltar a voz. E todo mundo, claro, vai cair na dança. Eu tô aí. Depois de Pantanal. Eu tô morrendo de vontade de você. É só chegar no Altas Horas. Cintura pro lado. Cintura pro outro. Acompanha o Puntinho. Mas você tá gostoso. Que delícia. Mas você tá gostoso. Caisarelica. Vai. DJ LK que tá gostoso. Vai. 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 Atenção. Vai começar. O Taz tira a cintura. Pra lá e pra cá. Cintura pro lado. Cintura pro outro. Acompanha o Puntinho. Mas você tá gostoso. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Mas você tá gostoso. Caisarelica. Vai. DJ LK que tá gostoso. Vai. 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 Cintura pro lado. Cintura pro outro. Acompanha o Puntinho. Mas você tá gostoso. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Mas você tá gostoso. Caisarelica. Vai. DJ LK que tá gostoso. Vai. 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 Você tá gostoso. O que é isso? Eu já me machuquei um pouco aqui Corta! Paulo, você vai fazer dublês aqui, por favor, gente Mas tá ótimo ainda Faz dublê da Andrea Pratini A Maria Eduarda Então eu tô adorando Usando roupa de mulher, maquiagem Fica andando de salto Tá difícil andar de salto, mas tá ótimo Maravilha Sobre as pessoas que vêm de fora O Brasil, os êxodos Em função de guerras, agora tem na Ucrânia Muita gente saindo de lá Eu acho que de alguma maneira Você, quando vê aquilo, de alguma maneira Se identifica, né? Exatamente Na verdade, eu morei na Ucrânia Antes de chegar no Brasil Em 2014 também Aconteceu outra guerra Entre a Rússia e a Ucrânia Então por isso eu fugi da Ucrânia Cheguei aqui no Brasil E é muito triste também Porque já perdi muitos amigos na Síria Agora na Ucrânia Então espero que a paz Chegue para a Ucrânia Para o mundo inteiro também Isso que importa, né? Isso mesmo A gente tem que agradecer bastante Porque estamos morando em um país maravilhoso Tem vários problemas Mas graças a Deus aqui é muito bom Uma terra abençoada Então só aproveitam Salve Exatamente Kaisar, Kaisar Oba! Menino de cara e coragem Tudo bem? Tudo ótimo Muito obrigado pelo convite mais uma vez Ah, mais uma vez Obrigado pela tua presença Eu acho que o nome Cara e coragem Tem muito a ver com você Vamos dançar! Oi, amiguinha, não tô ligada em você Oi, amiguinha, não tô ligada em você Se você quiser me ver Sabe encontrar O desejo de ver É que me vai chamar Vamos lá! Vamos abrir a roda Cabe! Vem lá, me vê Vamos abrir a roda Vem lá, me vê Dá que me não quer, tá, tira a porta Oi, por favor Abre a mão, me vê Ouve, por favor Abre a rodinha Vamos abrir a roda Vem lá, me vê Vamos abrir a roda Vem lá, me vê Dá que me não apertar Tinha, meu amor Abre a rodinha Ouve, por favor Abre a rodinha Ouve, por favor Abre a rodinha Essa missão pareceu Minha neguinha Tira a pé de mar Oi Você é um ex-BBB Sou E teve umas edições Que alguns voltaram Foram chamados Você retornaria ao BBB novamente? Boninho, me chama agora que eu vou Toma, velho Você foi pro limite Boninho, me chama que eu vou Eu participava no ano passado no limite Sim, eu sei Eu vou de novo no limite BBB Dança dos Famosos também Obrigada 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 Bominho, me chama agora que eu vou So afraid All alone They want her E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.